Você piscou e já é sábado, sábado dia 13 de agosto de 2020, não vou falar 13 de maio, mas é 13 de agosto, véspera do último Clássico Rei do Ano, nesse domingo Fortaleza em frente do Ceará, mas nesse vídeo a gente fala sobre Pedro Rocha e Igor Lisieiro. Pedro Rocha, até o momento que eu gravo esse vídeo, esse vídeo publicado às 5 da manhã desse sabadão, Pedro Rocha foi a última contratação do Fortaleza, onde ele pode jogar o Pedro Rocha, que já está a caminho do Brasil, ele publicou essa foto nos seus stories na última sexta-feira, já a caminho do Brasil, saindo da Rússia para cá, a gente sabe que é uma viagem bem longa, muitas escalas, muitas paradas, e ele deve chegar lá para, quem sabe, segunda-feira, para começar os treinamentos aqui no Fortaleza, né, aqui em Fortaleza, jogando no Fortaleza, ele que foi a última contratação, como eu estou dizendo, e tem também a especulação de Igor Lisieiro, volante que pertence ao São Paulo e que está emprestado à equipe do Internacional. Seria uma boa? Ele é o novo nome, no alvo do Fortaleza? Eu queria também falar com vocês do lançamento da camisa pop, que será lançado, né, finalmente, a camisa pop, nesse sábado, dia 13 de agosto, no Saldão Leão 100, na Praça Ney Rebouças, lá no PC, então você que quer comprar uma camisa oficial, licenciada do Fortaleza, está aí a opção, nesse sábado, às... Cadê aqui o horário? Tem o horário? Não, 13 de agosto, não sei, deve acontecer pela manhã, corram para lá, tá, corram para lá e se embora para o vídeo, que temos muita coisa para ser discutido aqui, vem comigo. Salve, salve, nação do color! Não estou só, você é do sozinho? Não estou só, estou aqui com ele, estou aqui com... Tinha esquecido de clicar no botão, julgando que já tinha, que ia começar nós dois aqui depois da vinheta, eu olhei, opa, estou só. Está faltando alguma coisa. Salve, salve, nação do color! Dudu Damasceno na área, para mais um conteúdo aqui no BL, nesse sabadão, sabadão de muito trabalho, Dudu, Lucas Machado, chega deixando teu like, tá? Chega deixando teu like para fortalecer o trabalho, que é super importante, cara, é super importante mesmo, deixa teu like. Tirei o louro e apareceu mais minha calvície, então a nossa tag de hoje é calvo, nossa tag de hoje é calvo, comenta calvo aí para subir o engajamento. Lucas, lançamento de camisa pop e Pedro Rocha chegando. Fala um pouco da camisa pop e vamos comentar. Onde Pedro Rocha pode jogar no Fortaleza, né? Ele que é um atacante, segundo o Paes, joga nas três do ataque, mas onde ele pode ser útil? Aqui no Tricolor. E aí, Lucas Machado? E aí, Dudu, boa noite. Boa noite, galera que nos assiste. Seguinte, cara, a camisa pop, para mim, é um dos principais projetos criados da marca do Fortaleza. Inclusive, eu sou um dos caras que defendia muito a volta dessa camisa pop, porque ela realmente faz com que as pessoas busquem menos produtos piratas. e quanto mais produtos oficiais circulando, quanto mais produtos oficiais vendidos pelo Fortaleza, mais pessoas ajudando o clube. Então, realmente, eu acho isso muito importante. É realmente um dos poucos clubes do Brasil que possui esse tipo de material. Lembrando que a camisa pop é de excelente material, é do mesmo material da blusa oficial. O que muda é o escudo, que não é como esse aqui, que é um bordado, ou alguma placa colada, alguma coisinha assim. Poucos detalhes, mas, cara, o mais importante é que ela vem no preço acessível, R$90, basicamente. Possível de ser até parcelado em duas. Fica um produto mais acessível, mais pessoas vão querer. E oficial, né? Oficial, ajuda muito o clube, né? Realmente um projeto muito importante. Quanto ao Pedro Rocha, Dudu, que ele já está em viagem, né? Já deve ter, inclusive, chegado em Fortaleza. Será? Ei, Rússia é longe, papai. Ele saiu ontem de tarde aqui no Brasil. Eu acho que não chegou ainda não, viu? Verdade, verdade. Eu acho, sinceramente, cara, que ele vem para jogar pela ponta direita, como você mesmo falou. Nossas informações, assim, né? Questão de treinamento. Falei em vídeo, vamos deixar a galera... Eu falei em live, vamos deixar que a galera pá, né? Complementando, eu passo a bola para ti aqui, Lucas. O Pedro Rocha, ele atuou maior parte da sua carreira na ponta esquerda. Mas a gente há de convir que a ponta esquerda não é o nosso problema, numericamente falando. Temos o Moisés por ali, temos o Romarinho por ali. Esses dois são os que estão mais jogando no momento. E temos o Romulo Otero também, que seria uma opção correndo por fora. Tendo em vista o peso dessa contratação, eu acho que ele chega para lutar pela titularidade. Não existe vaga cativa para ser ninguém. Para ninguém. O Kaiser foi a maior contratação da nossa história, bicho, e comeu o banco. Até combinar a saída dele. Então não existe vaga cativa para ninguém. Mas pensando em características e em carência do Fortaleza, a ponta direita é um bom espaço para ele, né, Lucas? Mas tem até uma outra teoria que ele complementasse um pouco sobre o papel dele ser segundo atacante também, né? Dudu, porque assim, o Pedro Rocha, quando ele surgiu no Grêmio, ele era um ponto esquerdo que tinha uma excelente condição física de velocidade. Ele é um cara que pegava a bola, dava um tapa na frente, corria e ninguém pegava. Se você pegar os melhores momentos dele no Grêmio, vai ser assim. Mas desde a lesão dele no Spartak, que ele mudou, na minha visão, ele mudou um pouco a característica. Ele é um cara que tem uma excelente finalização, um excelente poder de finalização e uma boa flutuação em movimentação. Por isso também que eu vejo com bons olhos o Pedro Rocha hoje se encaixando no nosso esquema como segundo atacante. Mas para isso, um outro cara terá que ser o 9. O Pedro Rocha não é o jogador indicado para ficar jogando de costas para os zagueiros. Ele é um cara para pegar os zagueiros de frente, para conseguir fazer um arremate de fora da área, de conseguir um bom passe em profundidade ou mesmo para um ponta. Então assim, eu acho que ele consegue fazer uma boa dupla de ataques, por exemplo, com o Thiago Galhardo. O Galhardo, que é um 9, sim, mas só que um 9 de mais movimentação e um bom controle de bola, seria muito bom. Jogadas como o Galhardo fazendo pivô para ele chegar, passar e finalizar, entendeu? Eu vejo com bons olhos ele como segundo atacante. E tirando o peso dessa questão de ponta, porque eu acho, Dudu, sinceramente, que a gente está caminhando hoje nesse 4-4-2 para a gente jogar com menos pontas. O Moisés ainda tem muito essa função, mas você percebe que ele faz muita recomposição. E eu acho que o Pedro Rocha não vai ter essa característica pela direita, de ficar fazendo toda hora essa movimentação de ir em profundidade e voltar. E lembrando que ele é um cara que gosta de finalizar. Então eu acho que como segundo atacante para ele ficaria mais encaixado no nosso esquema tático. Mas isso aí, só o tempo dirá. Saúde! Saúde do nada, lindo! Seguindo, seguindo. Eu acho que o Pedro Rocha será atestado a priori do lado direito. Quando ele chega, rapaziada, informações complementares quanto a Pedro Rocha. Ele rescindiu com o Spartak em Moscou. Logo, ele não tem que ser necessariamente regularizado dentro da janela de transferências. Essa é uma explicação do vice-presidente e diretor de futebol, Alex Santiago, quanto a essa situação. A gente sabe que a janela fecha na próxima segunda-feira. A gente tem até segunda-feira para regularizar novos atletas, visando o Campeonato Brasileiro. Porque as inscrições para a Copa do Brasil já se encerraram. E o Pedro Rocha chega para ser esse cara. Contrato até o final de 2023 para retomar a sua carreira. Para fazer essa remontada, porque ele vem em baixa. E que aqui seja o renascimento dele para o futebol. O renascimento dele para o futebol. Mas como eu disse, a janela fecha segunda-feira. Será que vem mais gente? Lisieiro? O especulado da vez é Igor Lisieiro. 24 anos, volante. Surgiu fazendo um pouco mais do lado esquerdo. Sendo um lateral, um ala. Está emprestado pelo São Paulo Ouro Internacional. Onde nessa temporada fez 19 jogos. Só 5 pelo Brasileirão. Então ele pode sim ser inscrito pelo Fortaleza. Caso seja contratado na competição. Ele que é revelado pela equipe do São Paulo. Aqui as últimas temporadas dele. Ele revelado em 2018, 40 jogos. 19, 29 jogos. 2020, 15 jogos. 21, 48 jogos. E nessa temporada ele estava no Internacional. E aí, chat. E aí, Lucas. Lisieiro, seria uma boa para o Fortaleza? O que é que tu acha? Dudu, a gente falou na live de sexta-feira. Um pouco mais sobre o assunto Lisieiro. Então quem quiser uma informação mais aprofundada. Pesquise a live de sexta. Para ficar até mais informado sobre isso. Cara, o nome do Lisieiro. À primeira vista pode dar um impacto negativo. Por conta dessa temporada atual. Ele é um cara que vem jogando no Internacional. Pouquíssimo Internacional, na verdade. O Internacional que vem jogando futebol muito ruim. E de resultados muito ruins. Lembrando que o Internacional foi ele lá pelo Globo. Na Copa do Brasil. Pelo Melgar. Na Copa Sul-Americana. Vem fazendo um cadastro brasileiro de meio de tabela. E ele não vem jogando. E isso me preocupa um pouco. Mas se a gente parar para pensar e analisar os números do Lisieiro. Até então. Até 2021. No São Paulo. Quando ele foi revelado. Que ele é um jogador da base de Cotia. Lá de São Paulo. Ele era um cara bem utilizado. Inclusive pelo próprio Rogério Senne. Um volante que joga mais ali pelo lado esquerdo. Né, Dudu? Que faz um papel de contenção. Eu acho ele um bom jogador. Confesso que gosto do nome dele. Mas vamos ver também nessa questão de como ele chega. A autoestima também do jogador. Isso é muito importante. Porque ele vem num momento muito ruim. Seria outro jogador para começar a sua carreira. Ele surgiu muito bem no São Paulo. Inclusive o contrato dele com o São Paulo. Eu puxei aqui. Acho que é até março de 2023. Que a informação acabou saindo. Então eu não sei como é que seria a composição dessa chegada. Caso se concretize de Lisieiro ao Fortaleza. Essa temporada dele é um pouco apagada. Ele foi para o Inter envolvendo uma negociação com o Patrick. Com posições. Ele não virou aquilo que se esperava. Mas eu não acho ele esse fracasso total também não. Eu acho que quem sabe até se ele vier. Possa ser utilizado pelo lado esquerdo. O lateral também, né? Existe essa opção. Existe essa opção. Vou até colocar aqui o Sofá Score dele na tela. Aqui o Lisieiro pela Sul-Americana em 2022. Vocês vão observando aí. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui vamos puxar para o Brasileirão. 2022 também pouco movimentado. Daqui em diante tem mais movimentação. Aqui em 2021. Onde ele foi titular no São Paulo. Aqui em 2020. Onde ele atuou mais pelo lado esquerdo. Podendo ser um ala ou um lateral. Aqui em 2019. Bem movimentado. Que em 2018. Que foi quando ele surgiu. Mais pelo lado esquerdo. Então existem essas duas possibilidades. Quanto a Igor Lisieiro. A gente está gravando esse vídeo. De sexta para sábado. Esse vídeo será publicado às 5 horas da manhã. Até para deixar claro aqui. Porque caso alguma informação. Tenha um outro desdobramento. A gente atualiza. A gente atualiza em outro vídeo. Em live. A informação de momento é essa. E a minha opinião é. Que poderia ser uma boa. Vamos lembrar. A gente tem de rolantes hoje. Sacha. Hércules. E Zé Wellison. Acho que os três. Que estão disputando. Vaga de escolar. O Ronald. Correndo por fora. E o Fabrício Baiano. Para fazer situações muito específicas. Dentro da partida. Eu acho que o Lisieiro. É melhor que o Ronald. Por exemplo. Jogadores da mesma idade. Sabe. Eu acho que poderia ser uma boa. Não sei. Diga aí nos comentários. Lisieiro sim. Ou Lisieiro não. Só quem é inscrito fiel do BL. Chegou até o final desse vídeo. Vai responder. Essa enquetezinha. Beleza? Se inscreve. Caso ainda não seja inscrito. Deixa teu like. Para fortalecer o trabalho. Um abraço. Até a próxima. E bora leão. Bora leão. Fui.